Hoje eu estou com a cabeça virada, vou sair na madrugada, procurar uma mulher. Não me interessa se é doida ou malena, se é grande ou pequena, hoje eu toco e vié. Vou colocar minha roupa preferida, vou morir a minha vida, eu hoje vou brilhar. Em meu bar, sem parar a noite inteira, mas sei que eu tô de orelha pra casa, não vou voltar. Mas se nada acontecer, se meu plano der errado, eu vou ter que me vencer, o trem tá feio pro meu lado. Vou colocar um lugar igual a gulha no panheiro, meu tiro vai ser certeiro, eu não posso errar. A três palavras que amou já decorei, e o livro eu tirei pra não ter medo no falar. Eu vou coxar de lado, a timidez, oi cabelo dessa vez, hoje vou brilhar. Em meu bar, sem parar a noite inteira, mas sei que eu tô de orelha pra casa, não vou voltar. Mas se nada acontecer, se meu plano der errado, eu vou ter que me vencer, o trem tá feio pro meu lado.